E aí, seus malas, fala comigo, bom ou não? Hoje eu vou trazer para vocês alguns aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia como Noma Digital. Alguns deles não são utilizados todos os dias, obviamente, mas eles facilitam a nossa vida de alguma forma, seja eles no dia a dia ou periodicamente, então eu vou trazer eles aqui para vocês, tá? E o primeiro deles é o App in the Air, e esse aplicativo aqui é sensacional, foi ele que me incentivou a fazer esse vídeo, porque ele é muito, mas muito bom. A intenção desse vídeo também não é fazer um tour no aplicativo, mas eu vou vir aqui na tela do aplicativo para mostrar alguns pontos importantes, os mais interessantes desse aplicativo, tá? Dentro do App in the Air tem a área de reserva, se você quiser reservar seu voo e seu hotel, mas eu não vou entrar nessa porque não é uma parte interessante, e tem a caixa de entrada que é onde você recebe as notificações do aplicativo, que você recebe as notificações do seu voo, essas coisas que eu já vou explicar aqui para vocês. O maior intuito desse aplicativo é facilitar a sua vida quando você está viajando, e principalmente facilitar a sua vida dentro do aeroporto. Então o que você faz? Dentro da aba viagens aqui, você consegue colocar voos dentro do seu aplicativo, e tem duas formas de você colocar, aliás, tem várias formas de você colocar, mas as principais são manualmente, colocando o seu cartão de embarque, algum detalhe do seu voo, e a outra é colocando, sincronizando com o seu Google, ele vai passar pelos seus e-mails, todos os e-mails que tem cartões de embarque, e ele vai puxar. Consequentemente, ele consegue puxar voos super antigos. Eu tenho aqui uma aba de últimos voos, tenho aqui vários voos, porém desde setembro, porque antes era tudo feito no e-mail da Stephanie, então a Stephanie tem todos os voos do aplicativo mais completo. E o que é legal disso aqui? Quando você está no voo, igual você vê essa tela aqui com os voos, você tem a data e todas as informações do seu voo, desde o horário de saída e partida, a aeronave, você vai voar, e você pode ver que está de vermelhinha aqui, mostrando que o voo atrasou. E o que o aplicativo faz? Em tempo real, ele te dá todas as informações que você precisa do seu voo, desde o horário de check-in, olha, você vem aqui nessa aba aqui, dentro do seu voo, você tem aqui, check-in, embarque, decolagem e aterrissagem. E aqui mostra, inclusive, que está atrasado. Agora eu estou mostrando para vocês, porque já passou, mas no momento que está tudo acontecendo, ele já vai lá e vai te dar check-in, onde que é, portão de embarque, ele já vai te dar o portão de embarque dentro do aplicativo, ele vai te mandar uma notificação falando, olha, o portão de embarque do seu voo tal é o portão 20, sei lá. E ele vai te dar todas as informações em tempo real. Então, uma vez que você registra o seu voo aqui, você fica tranquilo, entre aspas, obviamente, a gente sempre olha nos telões do aeroporto, mas ele te dá essas informações relevantes. Se o seu voo atrasa, onde é o portão, quanto tempo tem, que hora que abre, e todos esses tipos de coisa. Aí, aqui um pouquinho mais para baixo, uma vez que você entra dentro do seu voo, você tem todas essas informações aqui. As mais legais aqui são as dicas de viagem, que ele fala se tem restrição no país, algumas dicas sobre o país que você está viajando. Tem a linha do tempo, que foi aquela que a gente viu ali em cima agora mesmo, essa linha do tempo é a que a gente viu ali em cima. Uma coisa que eu acho muito legal de ver sempre é a aeronave que eu estou voando. Então, já mostra aqui para você também, você pode salvar e tal. E você consegue colocar um upload de documentos de viagem aqui. Vamos supor que você está indo para a Europa, você tem que colocar a sua reserva de hotel, tudo isso você consegue colocar aqui. E uma coisa interessante, só que eu não testei ainda, porque eu descobri isso depois que a gente fez a nossa última viagem, que é isso aqui. Vocês estão vendo aqui Guarulhos e São Paulo com Fins e Belo Horizonte? Dentro do aplicativo, você consegue ver quanto tempo está demorando, mais ou menos, o check-in, o passaporte e a segurança. Essa parte aqui eu não consigo falar para vocês a precisão que isso aqui tem. Olha, eu tenho tanto a de São Paulo quanto a de BH. Eu não sei a precisão, não consigo confirmar para vocês, porque eu só descobri depois da minha última viagem. Mas na próxima viagem eu vejo e vejo se isso aqui realmente é preciso. Mas não me parece não, principalmente na alfândega, que demora muito, muito mesmo, principalmente em São Paulo. Está falando aqui que seriam 14 minutos. Naquele dia, hoje, no dia que a gente viajou, a gente ficou mais de duas horas só para passar na fila de mala e alfândega. Então, demorou bastante mesmo. E essas seriam algumas informações relevantes. Aqui, obviamente, o aplicativo tem muito mais a oferecer, mas para o vídeo não ficar longo, eu não vou fazer um tour no aplicativo. Talvez em um vídeo futuro. Mas a outra parte desse aplicativo é o perfil, que é uma parte que eu gosto muito. No perfil, você consegue ver coisas do tipo quantos quilômetros você já viajou baseado nos seus voos, quantas horas de viagem você tem. Por exemplo, eu já tenho três dias só de viagem. Então, três dias que eu não pude fazer nada, eu fiquei preso no avião. E aqui você tem algumas coisas bem interessantes de se olhar. Se você clicar em qualquer um desses ícones, cada uma é uma coisa, obviamente, você pode ver as cidades que você visitou, você consegue ver quais aeroportos você esteve, você consegue ver quais aeronaves você voou, e você consegue ver também aqui companhia aérea, diversas coisas aqui. E esse aqui, que é 22, são os tipos de voos que você fez, quais voos você fez. Você consegue fazer o attachment do seu certificado de vacina, e a parte que eu acho mais legal são essas realizações, as conquistas. Por exemplo, cada país que você visita, você ganha um carimbo dentro do aplicativo. Então, aqui eu tenho os países que eu visitei, e você tem os especiais. Por exemplo, ah, voei à noite, eu ganho um negocinho. Já voei em cinco aeronaves diferentes, você ganha um negocinho. É muito interessante essa parte do aplicativo. São curiosidades sobre o voo que a gente não pensa, mas que é legal de depois você ver aqui no aplicativo. Por exemplo, eu vi que eu tenho três dias de viagem só dentro de um avião. Para mim, é surreal. São praticamente três dias que você não tem muito controle do seu dia. Imagina quem viaja com muito mais frequência. Mas esse é o primeiro aplicativo, eu acho ele muito interessante. Facilita a sua vida enquanto você está viajando, e te dá umas funções e umas curiosidades bem legais depois que você conclui a sua viagem. O segundo aplicativo que eu vou falar é o Scratch. O Scratch é um aplicativo muito, muito legal mesmo. Ele é mais divertido do que um facilitador de vida nômade, mas ele é muito interessante para quem é nômade, e para quem viaja bastante. O Scratch, basicamente, é o rabiscar, o arranhar. Então, ele é um mapa de moedinha. O intuito desse aplicativo é marcar os países que você visitou ou morou. E aí ele cria essa imagem aqui, vocês podem ver no meu, que ele mostra quais países eu visitei, quais países eu morei. E aí ele vai criando e desenhando o mapa aqui para ficar coloridinho. E aí o objetivo é concluir o máximo que você conseguir de acordo com o seu objetivo, obviamente. E o legal dele é que você pode marcar por cidades que você visitou ou por país que você visitou. Eu só marco por país, porque senão não fica colorido o mapa, né? Como é que eu vou visitar todas as cidades para colorir bonitinho? E o que acontece? Quando você clica no país, igual eu cliquei Brasil, vamos supor aqui que eu estive na Argentina. Você clica na Argentina, você pode marcar que você visitou ou que você quer visitar esse país. Muito legal, né? E dentro do Brasil, quando você clica aqui, eu coloquei que eu já morei aqui. Tem a opção de você colocar lugares que você morou também. E aí você vem aqui de novo, você pode ver outros países. Ah, visitei. Portugal, por exemplo, eu morei, então fica roxinho. Irlanda eu morei, fica roxinho. E os lugares que eu visitei ficam rosa. É só você clicar no aplicativo, você pode colocar que você visitou ou você pode colocar que você morou. É só você colocar na casinha aqui. Essa é a diferença. Você tira aqui, visitei. E a casinha você coloca que eu morei, tá? Como eu não visitei a França nem nada, vamos supor, eu quero visitar. Você coloca na... Que p***! Essa luz aqui é na bateria, então ela desliga direto. Mas eu nem sei onde eu parei. Mas enfim, você pode colocar aqui, por exemplo, França. É um país que eu quero visitar, você coloca gostaria de visitar. E ele entra na sua lista, né? Se você vir aqui, a gente tá vendo a opção de mapa, né? Então vem aqui, ó. Os países que você quer visitar, fica azul. Ficam azuis, né? E roxo que você já visitou e tal. E aí você pode clicar aqui nessa setinha, você consegue ver os países que você já visitou. Olha que legal! E você consegue adicionar fotos se você quiser. Você clica aqui nessa adicionar memórias. É muito interessante esse aplicativo. E depois você tem quero visitar. E aí vai aparecer França aqui, que eu quero visitar. E aí você clica, já aparece ali no mapa onde que é. Muito legal mesmo esse aplicativo. E, se eu não me engano, você consegue compartilhar depois no Instagram. Não tenho certeza como é que é. Mas ele tem outra função que eu descobri agora também, que é a função explorar. Por exemplo, você quer explorar algum lugar. As Maldivas, você clica aqui. Olha que interessante que esse aplicativo te dá. Ele te dá informações-chave, né? Então, a capital da cidade, qual que é o código de telefone, quais as tomadas que eles usam. Nossa, eles usam muitas tomadas na Maldiva. Então, eu vou pegar um país mais simples. Vou pegar a França aqui. Informações. Paris. Cidades grandes da França. O código de telefone. Quais as operadoras de telefone mais famosas? Qual esse tipo de tomada? Língua oficial. Religião mais comum. O Dia Nacional da França. Você consegue aqui. Informações de saúde. Isso é aberto para mim. É aberto para mim. Porque aí pega minhas informações. Passaporte de Portugal. E eu sou do Brasil. Então, você preenche isso aqui, ó. Aqui embaixo. E ele já te fala, ó. Está fechado para mim. Porque eu tenho que fazer 47 dias. Enfim, você consegue ver tudo aqui. Vai na saúde, no geral. Fala se pode até beber água do torneio ou não. Que da hora. Olha que interessante esse aplicativo. Então, você tem informações gerais do país que você está visitando. Transporte. Você consegue ver aqui quais são os aeroportos. Os números de emergência que você precisa para esse país. Enfim. E tem outras funções aqui que ainda não estão habilitadas os vistos a essas coisas. Mas são muito interessantes. Por exemplo, esse aqui para o Brasil, para a França. Que foi atualizado no dia 10 de fevereiro. Está fechado para mim. Então, eu não poderia ir para a França. E aí fala quais requerimentos aqui e várias coisas. Esse aplicativo aqui é sensacional. E era um aplicativo que a gente utilizava só para brincadeira. Hoje a gente descobriu esse Explore. É muito interessante para a gente ter informações relevantes sobre o país. Muito, muito bom mesmo esse aplicativo. Peraí, 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 peraí. Olha isso aqui. Você não é inscrito no nosso canal. E está aqui até agora. Muito provavelmente você gostou das informações nesse vídeo. Se você tem interesse em informações sobre viagens e nomadismo digital. A gente compartilha tudo isso aqui. Tanto nossos conhecimentos, nossos aprendizados. E nossas experiências enquanto a gente viaja o mundo. Então, se isso é alguma coisa que te interessa. Faz parte dos 13%. Esses são os aplicativos mais densos que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Os próximos quatro aplicativos são mais objetivos. Porque eles não têm tantas funções quanto os dois que eu mostrei para vocês. Mas são úteis tanto quanto. Esse aqui é o Surfshark. O nosso terceiro aplicativo. E eu tenho um vídeo completinho sobre ele. Por isso eu não vou me estender demais aqui. Mas o Surfshark é um serviço de VPN. E para que serve o serviço de VPN? Ele serve para te proteger. Para comprar passagem mais baratas. E para você mudar sua localização de país. Para você poder acessar sites, por exemplo, como o do governo. Você precisa declarar alguma coisa, fazer qualquer coisa. Você consegue acessar o do governo colocando sua localização e estar no Brasil. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir futebol. E a liga inglesa não tem disponível para o Brasil os melhores momentos dentro da Sky Sports no YouTube. Só que eu mudo minha localização para a Irlanda e eu consigo ver tudo isso. Eu utilizo sempre que eu entro no Wi-Fi público. Eu coloco o VPN protegendo minha localização, né? O que o VPN faz, basicamente? Ele vai fingir que você tem um IP. Então, o meu IP está aqui, o IP 1. Ele vai fingir que eu sou o IP 77 e vai me colocar nessa rede. E o que acontece? O que ele te protege? Se alguém tentar hackear o seu computador, ele vai hackear esse IP 77 que ele está fingindo ser você. Então, ele vai ter uma camada de proteção. O Surfshark tem outras camadas. Tem como você fazer um que seu IP fica escondido atrás de vários IPs. E ele tem um sistema automático. Toda vez que eu conecto em uma rede que eu nunca conectei antes, ele já vai conectar no IP da rede mais próxima para mim, para ele disfarçar o meu IP e me proteger. Então, tem várias funções. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco mais o Surfshark mais a fundo. Mas é uma coisa que para mim é essencial. Eu não entro em Wi-Fi sem utilizar o Surfshark. E ele tem essas funções adicionais, que é, por exemplo, para ver meus melhores momentos de futebol, que não são liberados aqui no Brasil ou em alguns outros lugares do mundo. Nosso quarto aplicativo é para quem gosta de tirar fotos bonitas nas suas viagens, né? Todo mundo, talvez. Eu acho que todo mundo. Porque ele te ajuda a escolher o melhor momento para tirar foto. Não o melhor momento exatamente para tirar foto, mas qual a melhor luz para tirar foto. E o nome dele é o SunTracker. Esse é um aplicativo que ele vai te falar de todos os estágios do Sol. E olha aqui, literalmente, todos do Sol e da Lua, na verdade. Todos os estágios da luz, né? E o que ele faz? Ele vai pegar a sua localização e vai falar que hora que é o nascer do Sol, o pôr do Sol e etc. Muita gente não sabe, mas os melhores horários, né? Que a luz está mais bonita e mais suave para tirar foto é no nascer e no pôr do Sol. E a gente utiliza esse aplicativo para saber que horas que o Sol está nascendo e se pondo no lugar que a gente vai visitar. E uma vez que a gente sabe isso, por exemplo, a Golden Hour, que é o caso aqui, vai ser de 6h07 a 6h35 da noite. Então, eu consigo ir para o local mais bonito. Por exemplo, se eu estivesse indo para Paris, eu ia planejar para eu estar na Torre Eiffel nesse horário, porque eu tiraria a foto na hora que a luz está mais bonita, aquele Sol alaranjado, aquele céu maravilhoso, seria nesse horário. E no nascer do Sol, que era de 5h47 a 5h49. A Golden Hour seria de 5h49 a 6h17. Uma coisa muito interessante também é que você consegue ver a direção do Sol. Se você vir aqui nesse AR, você consegue ver aqui. O Sol tem muita coisa aqui. Essa é a linha do Sol. Então, o Sol está mais ou menos aqui. Se eu sair lá fora agora, o Sol muito provavelmente estaria ali. E uma coisa muito legal é que, por exemplo, eu não perder a Golden Hour, eu clico aqui na Golden Hour, eu consigo adicionar um timer para uma hora antes, ele me mandar uma notificação falando que está na hora da Golden Hour, e aí você consegue tirar a sua foto maravilhosa. Uma dica muito interessante, a hora mais vazia é na Golden Hour de manhã. Então, se você for para a Torre Eiffel às 5h50 da manhã, você vai ter uma luz maravilhosa e não vai ter quase ninguém na sua foto. Então, se você quiser tirar uma foto bonita, utiliza essa dica. O problema é acordar essa hora, né? O problema é acordar essa hora, mas é ótimo. Não vale a pena. Vale a pena. A foto mais linda dessas viagens vão ser nesses horários, de cara inchada. O próximo aplicativo é o Skype. O Skype é um aplicativo que te permite ligar para qualquer lugar do mundo, praticamente. O Skype você consegue colocar créditos dentro dele e fazer ligações de telefone. Você consegue fazer ligações de vídeo e outras funções. Mas como nomads, a gente utiliza ele para poder fazer ligações para países que seria muito caro. Por exemplo, a gente estava na Irlanda, precisava ligar para um banco aqui no Brasil, a gente colocava crédito no Skype e fazia essa ligação. Não lembro quanto custa, mas eu acho que era 0,05 por minuto, centavos por minuto, para fazer uma ligação para o Brasil, enquanto se eu utilizasse os créditos da operadora normal na Irlanda, ia ser tipo 5 euros por minuto de ligação. Então o que é? O Skype é um dos aqueles aplicativos que a gente quase nunca usa, porque quase tudo hoje tem um atendimento online, só que quando a gente precisa mesmo fazer uma ligação e a gente não tem o chip do lugar que a gente vai ligar, a gente coloca crédito no Skype que sai muito, tipo, escancaradamente mais barato. Então o Skype é muito útil para a Noma Digital, principalmente se você precisa de fazer algumas ligações. E ele funciona como Zoom também, você pode fazer chamada, tudo. A gente usa o Zoom para isso, mas o Skype para o intuito de ligar para as pessoas e órgãos quando a gente precisa. Nosso último aplicativo, que não pode faltar, talvez nem precisava colocar ele na lista, mas eu vou colocar, é o Uber. O Uber é o nosso companheiro para todo lugar que a gente vai. Onde a gente morava na Irlanda não tinha Uber, mas todo lugar que a gente vai que tem Uber é o nosso meio de transporte principal. Obviamente, quando é uma cidade tipo Londres, a gente foi para a Espanha, que tem um metrô muito bom, a gente já não usa tanto. A nossa regra é, a gente sempre tenta usar o transporte público quando ele é bom. Quando ele não é bom, a gente sempre vai de Uber. Mas a principal regra é, a gente não chega mais no aeroporto, chegar de viagem e pegar trem, metrô, ônibus, qualquer coisa do tipo. A não ser que seja muito, mas muito, muito fácil. Porque a gente sempre chega cansado, cheio de mala, então Uber é a melhor opção. Às vezes que a gente decidiu pegar ônibus, a gente se ferrou, porque aí tem que olhar horário, chega atrasado, vou no cycle, enfim. Enfim, é aquela bagunça toda. Então, Uber, toda vez que a gente chega no aeroporto, chega na cidade, a primeira coisa que a gente faz é pedir um Uber quando tem ou um táxi. A gente sempre faz isso, porém, no dia a dia vai depender muito aí de como a gente está, mas Uber é o nosso transporte número um. Em Portugal, que era muito barato, a gente utilizou bastante. Não preciso nem explicar muito sobre Uber, não, né, gente? Uber é sensacional. E Uber não é só transporte, né? Tem entrega. A gente pede muita comida no Uber também. Tipo, estamos até cogitando pegar aquele negocinho que você paga uma mensalidade para o Uber e ganhar alguns descontos e alguns benefícios. Quem sabe, né? A gente até faz um vídeo depois fazendo o review dele. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você baixou algum desses aplicativos ou se você tem uma sugestão de aplicativo para a gente utilizar para facilitar a nossa vida nômade ou para a gente marcar nossos pa... Qualquer coisa do tipo. Deixa aí o aplicativo que você indica. Eu vou ficando por aqui. Fui. Eu vou ficando por aqui.